Oito segundos, gasta o relógio de mão, é momento de definir, cinco segundos, sura e no chute É o gringo da favela Oito segundos, gasta o relógio de mão, é momento de definir, cinco segundos, e no chute Oito segundos, gasta o relógio de mão, é momento de definir, cinco segundos, e no chute Oito segundos, gasta o relógio de mão, é momento de definir, cinco segundos, e no chute Oito segundos, gasta o relógio de mão, é momento de definir, cinco segundos, e no chute They can all get in, take a ride in my veins, take a ride through the ends Oi, Taviro, Tuz Revit pro final da partida, Fugger Contra o Vídeo dentro pra treina Eeeeeeey I'm told I'm friends that I'm violent, but you can't quit the cap, know you're lying I had to beat it up to stay inside, beat is our happiness the way you cry I keep a compasses up in my heart, I know you want it all, but it's all mine I can't feel my legs, I can't feel my legs, I can't feel my I can't feel my I can't feel my I can't feel my legs, 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 I can 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 feel my legs, I can